Quando me apaixono, pelas palavras de Helenise Benjó. Esta semana assisti ao filme Quando me apaixono, que realmente me apaixonou. É uma história de superação, questionamentos e decisões, dirigido e protagonizado pela grande Helen Hunt, que brilha em suas nuances de interpretação, me deixando aquele nó na garganta, lembrando momentos vividos e ultrapassados por tantas barreiras que a vida sempre nos impõe. Bom, o filme começa assim, um conto judaico onde o pai, para ensinar ao seu filho a ter coragem, pede que ele pule de uma escada. O pai o põe no segundo degrau e fala, pule que eu te agarro. E coloca o filho no terceiro degrau e fala, pule que eu te agarro. Coloca mais alto e fala, pule que eu te agarro. O garotinho, cheio de medo, mas confiando no pai, pula no seu colo. O pai ia pedindo cada vez que ele subisse mais alto e, mesmo com muito medo, o menino obedecia. O garoto pulou de um degrau bem alto e o pai se afastou. O garoto se estatelou no chão, se machucando, sangrando, chorando. Então, o pai lhe diz, aprenda a lição. Ao final do filme, depois de uma história recheada de emoções, desafios, superações, a história se repete. Quando, ao final, no último degrau, o menino pula, ele não cai. Ele vive e aprende que a vida, os obstáculos, serão muitos. Mas a nossa capacidade de sobrevivência deverá ser sempre maior e que devemos sempre confiar nos nossos limites e no quanto somos capazes de realizar. Conduta própria. Aqui, pode significar os valores éticos e morais seculares. A experiência e a razão humanas podem encontrar a habilidade para formular princípios éticos, mas não encontrarão a força necessária para compelir a humanidade a cumpri-los e a viver com eles e por eles. Por outro lado, a Torá não terá lugar central em nossas vidas. A não será propriamente entendida e observada. A não ser que haja um senso de ética, de decência e de conduta própria. Segure a mão do teu filho para que ele possa andar. Solte-o para que ele possa correr. E o aplauda para que ele possa voar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja o mantenedor do projeto Bnei Anusim. Shalom. 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 Shalom.